Nosso destino é onde está Atena e o verdadeiro corpo de Hades. Os Elíseos! Sim! Shiryu, o que houve? Não é nada. Podem ir na frente, já alcanço vocês. Então está bem. Ah, lá está. Aquela é a saída do Muro das Lamentações. Mas isso é... Uma hiperdimensão. E ainda por cima, o tempo e o espaço estão distorcidos. É, realmente, apenas um deus seria capaz de passar por um lugar como este. Ah, seia! Veja aquela luz! Ali, será que os Elíseos estão na direção daquela luz? É ali onde está Saorin, que foi atrás da alma de Hades. E ela está esperando por esta armadura de Atena. Vamos! Vamos, é tudo ou nada! Vamos lá! Não deixarei vocês irem. Aquele é o... Minus! Maldito! Achei que você tivesse morrido com a explosão! O Muro das Lamentações! Os Cavaleiros de Ouro! Eu, Minus de Griffon, um dos Três Juízes do Inferno, jamais morreria com uma explosão como aquela. Além disso, não posso permitir de forma alguma que vermes como vocês sigam para os Elíseos. Yoga! Yoga! O que? Não pode ser! O que? Quando foi que você formou esta parede de gelo? Esta parede de gelo é uma variação do esquive de gelo. Dizem que ela não pode ser destruída nem mesmo pelos próprios Cavaleiros de Ouro. Eu espero que você fique bem quieto até chegarmos em segurança ao nosso destino. Não me faça rir. Você acha mesmo que pode me deter apenas com esta fina parede de gelo? Eu já disse que não adianta. Idiota! O que? Yoga! Cuidado, Yoga! Esqueçam, Minus, e venha para cá! Eu não acredito que tenha destruído aquela parede de gelo que herdei do meu mestre Camus. Não é à toa que você é um dos Três Juízes do Inferno. Minus! Yoga! Venha depressa! Pula para cá, Yoga! Eu não posso. Se eu for com vocês, com certeza seremos um alvo fácil para ele. Eu não tenho outra escolha se não detê-lo à força, até que vocês sigam para os Elíseos em segurança. Quer dizer que pretende me deter à força. Pois fique sabendo que se ainda planeja me atrapalhar, acabarei com você primeiro. Pois é o que vamos ver. Oh, de diamante! Yoga! Ainda não entendeu? O seu ar, gélido, não faz efeito nenhum em mim. Levante-se! Se não pode se levantar, eu ajudo. O que é isso? O meu corpo está se movendo contra a minha vontade. Seu corpo não tem mais vontade própria. Ele está sendo controlado por rios invisíveis. Essa é a dança para sua morte. Marionete cósmica! Chegou a hora de morrer, cisne. Eu sinto uma forte pressão. Parece até que a minha armadura e meu corpo serão despedaçados. E ainda por cima, parece que estou sendo levado para uma outra direção. Será que é mesmo impossível para um simples mortal tentar atravessar o caminho para os elíseos permitido apenas aos deuses? Mas será que mesmo vestindo esta, que foi considerada a última e mais poderosa armadura banhada com o sangue de Atena? Mas o que é isso? O que? São asas? Surgiram asas na armadura de Pegasus! Ótimo! Chum! Eu posso voar livremente! Você está bem, Chum? Seia! Mas que asas são essas? Também não sei o que aconteceu. Mas eu posso dizer que originalmente a armadura de Pegasus possuía asas. Provavelmente foi o sangue de Atena que fez com que esse poder despertasse Chum. Realmente, é como o Mestre Xion e o Mestre Ancião disseram. Estas armaduras renascidas pelo sangue de Atena não são uma simples proteção. E ainda posso sentir que há algo de misterioso e inimaginável nelas. Seia! Vamos lá, Chum! É bem provável que a gente consiga chegar aos Campos Elíseos com essas asas! Vamos, amigo! O que acha disso, Sist? Como se sente dançando como um pantoche com minha marionete cósmica? Que tal se eu arrancasse seus braços e pernas? O que? O que? O que é isso? De repente, os fios que controlam minha marionete cósmica foram congelados. Pelo visto, Seia e Chum já devem ter conseguido se distanciar bem. Como é que é? Conseguiram se distanciar? Não vá me dizer que fingiu estar sob controle da minha marionete cósmica apenas para ganhar tempo e fazer com que aqueles dois seguissem para os Campos Elíseos. E não é só isso. O que? O meu corpo não se mexe! Esse ar congelante! Minus, e então? Como se sente recebendo o mesmo tipo de golpe que o seu? Cisne seu, maldito! Acho que já está na hora de seguir para os Elíseos também. Agora, sinta na pele o golpe mais poderoso que aprendi com meu mestre Camus! Execução, Aurora! Seia, Chum! Eu também já estou indo! É você, Minus! Ainda restou um único fio do meu marionete cósmica que não arrebentou e me manteve ligado a você, Cisne! Já disse que não deixarei que vá aos Elíseos! Morra, Cisne! O quê? Não pode ser! Se até mesmo o Pegasus e o Cisne conseguiram, por que só minhas sapures? O que foi isso? Não restou nenhum vestígio de Minus! Parece que ele foi tragado por esta hiperdimensão! Então este lugar realmente rejeita todos aqueles que não são deuses! Se não estivéssemos com estas armaduras renascidas com sangue de Atena, certamente isso poderia ter acontecido conosco também! E o Shiryu? Pois é, agora realmente você deve ter percebido o quanto foi imprudente tentar lutar sozinho contra nós três! Vamos, saia já daí, dragão! Eu já disse, se quiserem passar por aqui, terão que me derrotar primeiro! O quê? Maldito! Espere, Gordon! Está bem! Se quer tanto assim morrer, realizarei o seu desejo! Eu, Queen de Mandrágora, arrancarei a sua cabeça! Que lutina da flor sangrenta! É, até que tomou um pouco do nosso tempo. Bom, acho que agora nós... Mas o que foi isso? Queen, esse homem! Ele aproveitou uma brecha da sua guilhotina da flor sangrenta para atacar com a Excalibur! Chega! Eu vou pulverizar essa Excalibur! Sita agora na pele o machado do Minotauro! Grande machado esmagador! Grande machado esmagador! Excalibur! Mesmo sendo a Excalibur, não passa de uma espada enferrujada diante do poder do machado do Minotauro! Com isso eu quebrei o osso do seu braço e você nunca mais vai poder usar a sua Excalibur! Agora farei com que essa sua cabeça fique em pedaços! Morra, dragão! Não mesmo! Tolerado, dragão! Agora entendi. Aqueles guerreiros que estão preparados para morrer são assustadores. Vejo que não pretende mesmo sair daí. Teve o pescoço cortado pelo Queen e a Excalibur foi despedaçada pelo Gordon. No estado em que se encontra, eu não precisaria fazer mais nada que você acabaria morrendo aqui sozinho. Mas com seus companheiros seguindo em direção aos Elíseos, eu não tenho tempo para esperar que você morra naturalmente. Agora sim farei você sair daí, dragão. Receba os ventos fortes de Basilisco e seja arremessado na hiperdimensão! Gol do Extermínio! Ponto final. Mas que ironia! O quê? Talvez eu pudesse realmente ter sido arremessado para os confins da hiperdimensão com esse seu golpe de Basilisco. Porém, foi exatamente o muro das lamentações que conteve o meu corpo aqui. Parece que vocês foram abandonados até mesmo pelo seu próprio palácio. Não! Não pode ser! Desista! Ainda não percebeu que isso é inútil! O quê? Não importa o quanto tentem, sozinhos vocês jamais serão capazes de me derrotar. Que venham os três juntos me atacar! Ha! Para de falar besteira porque você já está morto! Se não me derrotar, você não para de falar besteira porque você já está morto! Ah, tá morto! Ah! 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 O que? Último golpe secreto? Tudo bem. Nós vamos realizar o seu desejo e acabaremos com sua vida. Mandrágora. Minotauro. Basilisco. Uniremos nossas forças para derrotá-lo. Venham. Agora só tenho força para mais um único golpe. Shunhei. Você ainda deve estar aqui. Estar rezando por mim nos cinco picos antigos, não é? Vamos lá! Borra, dragão! Guilutina da força granta! Grande Machado Esbagatú! Fundo Extermínio! Mestre, reunirei aqui toda a força que você me concedeu. Por Athena! Cólera dos Sem Dragões! O que é? Essa não... Não esperava ser lançado para tão longe com o impacto do meu Cólera dos Sem Dragões com o ataque deles. Que pressão é essa? E que lugar é esse? Estou sendo levado. Yoga! Estava à sua espera, Shiryu. Yoga! Que asas são essas? Estas são as asas que Athena nos concedeu para chegar aos Elísios. Agora vamos. Nossos amigos nos esperam. Vamos! Esperem! Ivan! Basilisco, desista. Se vier para cá, seu corpo irá se despedaçar por completo. Como? Eu avisei você, Basilisco. Só chegamos até aqui por estarmos protegidos pelo sangue de Atena. Então é isso. Agora entendo por que o senhor Adamantz os temia no castelo do imperador Hades na Terra. Nós devíamos mesmo... Devíamos mesmo ter eliminado eles naquele momento. Ele sumiu. Vamos seguir para os Elíseos para nossa última batalha, Shiryu. E o Seiya e o Shun. Eles já foram na frente, Shiryu. A esta hora provavelmente eles devem estar quase chegando aos Elíseos com as asas do Pegasus. Vamos logo, Yoga. Eu estou preocupado com eles e também com a Saori. Saori... Atena. Esse lugar... Mas que lugar lindo. Então... Esse é o paraíso eterno. Para onde vem apenas aqueles escolhidos pelos deuses. Então... Esses campos... São os Elíseos. Espere, Ikki. Se você for atrás deles... Seu corpo também irá se despedaçar. Ouvi dizer que a armadura de Fênix renasce das próprias cinzas. No entanto, ela não recebeu a proteção do sangue de Atena. Mas... Tem razão. Mas eu preciso ir. Farei... Com que possa ir aos Elíseos. Mas em troca disso... Gostaria... Que me vingasse. Por favor, Ikki. O Fênix passou pelo Muro das Lamentações. E parece que estava acompanhado pela Senhorita Pandora. Será que eles pretendem fugir juntos para os Elíseos? Por que a Senhorita Pandora faria isso? Não acredito. Seja como for, primeiro temos que dar um jeito no Fênix. Ele ainda deve estar ferido. Não se recuperou do golpe de lança que levou nas costas. Não teremos dificuldades alguma em matá-lo. Quer que eu a vingue? Agora, finalmente abri meus olhos. Há treze anos, a minha família foi totalmente exterminada em nome do Imperador Hades. Pandora, por acaso você teve seu corpo tomado por Hades assim como Oxum? Com apenas três anos eu já era a irmã mais velha de Hades. Não, eu vivia como sua escrava. E desde então tudo parecia acinzentado a meus olhos. A cor do céu, da grama e até mesmo a do sangue. E ao me reencontrar com vocês aqui no inferno, me lembrei do azul do céu, do verde da grama e da cor extremamente vermelha do sangue. Tanto eu quanto os espectros acreditávamos que quando o Imperador Hades renascesse na Terra, ele transformaria este lugar em um mundo, em uma utopia. E que todos que ali vivessem receberiam a vida eterna. Mas talvez tudo isso tenha sido apenas uma ilusão. Quando isso acontecer, provavelmente toda a vida do planeta terá sido eliminada. Assim como aconteceu com a minha família. Poderá ir a qualquer lugar do mundo dos mortos e se carregar isto com você, até mesmo a esta hiper dimensão. Este é o único privilégio que recebi do Imperador Hades. E o que irá acontecer com você se me der isto agora? O que vai acontecer? Acha que o Imperador Hades perdoaria uma traitora como eu? Ou melhor, acha que Thanatos e Hipnos me deixariam fugir? O que aconteceu, Pandora? Não se importe comigo. Vá logo aos Elíseos. Mas só não esqueça de uma coisa, Ik. Não se descuide mesmo que tenha derrotado todos os 108 espectros. Quem vocês realmente devem temer são os servos mais próximos de Hades, Thanatos e Hipnos. Comparado a eles, os três juízes do inferno não passam de bebês. Isso porque, apesar da condição de deuses, tornaram-se servos leais do Imperador Hades. Por isso, mesmo estando distantes, eles são capazes de matar alguém com facilidade, como estou fazendo agora. Mas não pode ser. Fique firme, Pandora. Eu cuidarei de você. Fênix! Você enganou a senhorita Pandora, não é? Não perdoamos os traidores da sua laia. O Imperador Hades transformará sua utopia em realidade e nós conseguiremos a vida eterna. Utopia? Vida eterna? Vocês realmente acreditam que isso existe? Parabéns! 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 Malditas marionetes de Hades. Ah, enfim, todas as pedras do Rosário de Chaca mudaram de cor. Isso significa que todos os 108 espectros foram exterminados. Pandora! Pandora, agora você pode confiar a mim em toda a sua tristeza. Eu prometo a você que vou despedaçar as ambições malignas de Hades. Por isso, pode descansar em paz, Pandora. Por isso, pode descansar em paz, Pandora. Não, não, não é isso, senhor Thanatos. Há uma pessoa com o corpo todo coberto de sangue e lama. Está logo ali. O quê? É como se a carnificina do inferno tivesse vindo para os Elísios, senhor Thanatos. Isso é horrível. Ei, por favor, em que lugar dos Elísios nós estamos? Sabe onde está Atena? Onde está Hades? Você viu um homem chamado Shun vestido com uma armadura como a minha? Por favor, me responda! Espere! Isso não é bom. Está assustando as ninfas. Apenas pessoas de virtude podem vir aqui para os Elísios. Não é à toa que acharam que você veio dos campos sangrentos do inferno. Por sua causa, minhas graciosas ninfas deixaram de cantar de tão assustadas que ficaram. O quê? Você é... O meu nome é Thanatos. O quê? Você disse Thanatos? Mas por que os seus olhos e cabelos são prateados? Você... você é um espectro? Eu não sou um espectro. Eu sou o braço direito do Imperador Hades e um de seus servos mais próximos e confiáveis desde os tempos mitológicos. Braço direito? Então é com você mesmo! O que aconteceu com a Atena que veio pra cá atrás do Imperador Hades? Ela morreu. Eu acredito que nesse exato momento meu irmão Hypnos deve estar oferecendo o corpo dela ao Imperador Hades. Não fale besteira! Não minta pra mim! Onde está Hades? Onde está Hades? Idiota! Não tenho obrigação alguma de responder as suas perguntas. No entanto, posso dizer que é um milagre ter conseguido atravessar o Muro das Lamentações e a Hiperdimensão para chegar aqui nos Elíseos. Mas eu admiro sua dedicação à Atena. Sendo assim, eu farei com que morra e que vá para junto dela. Espere! Hypnos? Ele é o Hypnos? Então esses dois são gêmeos? Eles são idênticos? Não. Há algumas diferenças. O Hypnos tem cabelos de olhos com um brilho dourado. Thanatos. Este é o paraíso eterno que jamais foi sujo de sangue desde a era mitológica. Como pretende se desculpar com o Imperador Hades ainda mais se sujar este local com o sangue de um cavaleiro? Meu caro irmão, então você diz para eu ignorar o fato de um cavaleiro ter devastado este lugar ao pisoteá-lo? Isso sim seria corromper os Elíseos. Thanatos, meu irmão, você acaba com muitas vidas precipitadamente. Por exemplo, por que foi que você matou Pandora? O quê? Ele matou a Pandora? Por que eu a matei? Hypnos, você deve saber muito bem o motivo. Ela traiu o Imperador Hades e permitiu que o cavaleiro de Fênix também viesse para os Elíseos. Por mais insignificante que seja, não há como esconder nada de nós no mundo dos mortos. É verdade. Contudo, Pandora protegeu a alma do Imperador Hades desde pequena. Por isso, eu acho que não era necessário matá-la. É uma pena perder alguém como ela, ainda mais agora que todos os 108 Espectros foram eliminados. Para que ter pena? Tanto a Pandora como os Espectros não passavam de escravos. Meu caro irmão Hypnos, esse lugar não precisa de mais ninguém além de nós dois. Uma grande prova disso é que você capturou a Atena facilmente e lhe tomou a vida. Não foi isso, Hypnos? É isso mesmo, eu capturei Atena, mas tem uma coisa, eu não lhe tirei a vida. O quê? Eu não acredito nisso, mas por que você ainda não a matou? Você sabe muito bem que Atena veio até os Elíseos com a intenção de tirar a vida do Imperador Hades. Eu já disse, esta é a terra do Senhor do Mundo dos Mortos que jamais foi suja de sangue desde épocas mitológicas. Aqui o Imperador Hades possui o poder pleno sobre a vida e sobre a morte. Então, Atena... Hypnos, o que aconteceu com Atena? Responda, onde está Atena? Vê aquele templo? Está lá. Onde também se encontra o verdadeiro corpo do Imperador Hades, desde os tempos mitológicos. O quê? Agora, Atena permanece adormecida naquele templo. Atena está adormecida? Porém, não é um sono comum. É um sono eterno que eu propiciei a ela. Sono eterno? Exato. O corpo de Atena está aprisionado dentro do vaso sagrado dos Elíseos. Não há como destruí-lo. Nem mesmo com os trovões do grandioso Deus Zeus. Além disso, esse vaso branco suga o seu sangue e vai ficando vermelho aos poucos. Quando ele estiver todo tingido de vermelho, após ter sugado todo o sangue de Atena, a vida dela terá chegado ao fim. E é o Imperador Hades quem vai decidir se Atena deverá ser salva ou ser morta. Eu salvarei Atena! Nem que tenha que me sacrificar para isso! Atena! Meu caro irmão, não me diga que você pretende deixar que o Pégaso invada o templo do Imperador Hades sem fazer nada para impedir. Eu não me importo nem um pouco se esse lugar será manchado com o sangue de um cavaleiro. Eu irei matá-lo. Você entendeu? Faça como preferir. Só uma coisa, Atena. Se pretende mesmo matá-lo, faça isso de uma vez e rapidamente. Não se atreva a demorar e sujar o templo de Hades com sangue. Você enlouqueceu, Hypnos. Acha que eu vou demorar para dar fim a um mísero cavaleiro de bronze, ainda mais sendo um moleque? Eu acabarei com ele num piscar de olhos! Veja só, Hypnos. Esse é o fim do Pégaso. O que? O que é aquilo? Corre isso, Tanatos! Eu adoro de Pégaso! Maldito! Maldito seja Pégaso! Foi isso que eu disse, Tanatos. O semblante do Pégaso mostra que ele abandonou tudo e está emanando um espírito de luta extremo. Algo tão forte que nem mesmo você será capaz de derrotar com esses ataques superficiais. Isso é impossível! Nunca me subestime! Idiota! Não fugirá de mim assim! Com isso, arranquei suas asas por completo. Agora não conseguirá mais fugir de mim. A... Atena... Pégaso, cavaleiro de Atena. É, eu me preocupei à toa. Idiota! A nossa brincadeira termina aqui. Agora eu vou acabar com você de uma só vez, Pégaso. Esse é o meu fim. Eu vou terminar assim. Ceia! 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 Atena! Ceia! Ceia! Essa voz... Eu jamais esqueceria. É ela. Só pode ser... Essa voz... É da minha... Da minha única... Eu não acredito que ainda tem força pra se levantar depois de receber tantos golpes meus! Eu não posso morrer agora! Eu não posso morrer! Eu tenho coisas a fazer e tenho uma pessoa que eu quero muito encontrar! Pégaso morra agora! Exploda, Cosmo! Meteorio de Pégaso! Já mesmo que vai conseguir evitar o meu golpe desse jeito! O quê? Os meteoros que o Pégaso lançou estão se tornando um só! Que golpe é esse? Cometa! Pégaso! 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 Eu não acredito! Mesmo colocando toda a minha força neste cometa, não adiantou nada! Minhas últimas forças estão se esvaindo! Digo-lhe que eu sou o Deus que tem o poder de controlar a morte ao lado do Imperador Hades desde os tempos mitológicos! Por mais que me ataque com qualquer tipo de força, jamais vai conseguir me fazer um arranhão, seu idiota! Agora que já entendeu a diferença entre um Deus e um humano, morrerá! O quê? Estas marcas de sangue! Estes arranhões! Será que eles foram causados pelo cometa do Pégaso? Basta! Desgraçado! Ainda que tenha sido um mero arranhão, eu não posso admitir que um verme como você tenha ferido o corpo de um Deus como eu! Fazer você em pedaços já não é mais suficiente! Eu vou reduzi-lo a pó e espalhar seus restos na escuridão de uma outra dimensão! E ainda parei que você sofra pra sempre, mesmo depois de morto! Morra, Pégaso! Morra, Pégaso! Não, não! Isso não é o suficiente! Eu quero que sofra mais! Devo dilacerar não só o seu corpo, mas também a sua alma! Isso! Sua morte pode ficar para depois! O que foi? Você está se sentindo bem? O que foi, Kiki? Eu... eu não sei! Ela começou a sofrer de repente! Ai, dói muito! Parece até que meu corpo está sendo cortado! O que está acontecendo? Eu matarei a sua irmã, Pégaso! O que? Já não consegue nem me ouvir com esse corpo quase morto! Antes de matar você, eu darei um fim à sua irmã mais velha que se encontra no santuário lá na terra! Minha irmã? Disse que minha irmã está no santuário? Não... Eu não posso acreditar! Ah... Então veja você mesmo! Já é certo que você morrerá! Mas antes disso, permitirei que veja a terra pela última vez! É ela mesma! É minha irmã! É minha irmã! É minha irmã seca! Eu sou aquele que tem o poder sobre a morte! Todos os escolhidos por mim morrem na certa sem que eu sequer precise tocá-los! Mesmo que essa pessoa esteja a milhares de anos-luz daqui! Olhe, Pégaso! Olhe bem para sua irmã lá na terra! Veja como ela vai morrer se contorcendo de dor! Pare, Tanatos! Quando vai perceber que seus esforços são inúteis, já não deve nem ter forças para se mexer! Agora acompanhe atentamente a morte de sua querida irmã! Seca! Seca! Aguente firme, Seca! Afinal, o que está acontecendo? Não faço a mínima ideia! O que foi, Kiki? Eu... posso sentir! Há um cosmo extremamente poderoso! É a primeira vez que sinto um cosmo tão assustador! É como se fosse capaz de levar à morte qualquer coisa! Ah! Cuidado! Kiki! Kiki! O que houve, Kiki? Acabei de ver uma coisa como uma enorme bola de fogo tentando acertar a Seca agora! Mas nós não vimos nada! O que está fazendo com que ela sofra desse jeito? Também é obra disso! Quer dizer que só você que possui o poder da telecinese consegue sentir? Mas... quem seria capaz de fazer isso? E por qual motivo? De novo! Está vindo de novo! E vem daquele lado! Está vindo na direção dela! É desse lado? Marim! O que é isso? Marim! O que é isso? O que é isso? Você está bem, Marim? Não deixarei que a Seca morra... Não antes de fazer com que ela se encontre com o Seiya! Seus vermes! Seus esforços são inúteis! Mas o que será isso? Eu estou ouvindo uma voz vinda do céu! Eu matarei a irmã do Pegasus de qualquer forma! Não importa o quanto tentem me impedir! O que disse? Quem é você? Meu nome é Thanatos! O Deus que comanda a morte! Agora estou prestes a punir o Pegasus por ele ter ousado invadir os Elíseos! O que? Então o Seiya! O Seiya conseguiu chegar aos Elíseos! E já não basta retalhar o Pegasus pela sua insolência em não temer os deuses! Por isso, antes de matá-lo, acabarei com a irmã dele também! Saiam da frente, seus vermes! Cuidado! Agora vem pela direita! Thanatos! Não deixarei que faça o que bem entender! Jamais lhe entregarei a vida de Seiya! Isso mesmo, China! Nós vamos proteger a irmã do Seiya! Seiya! Você pode ouvir a nossa voz, Seiya! Pode deixar que nós vamos proteger a sua irmã! Custe o que custar! Não importa o que aconteça, nós a protegeremos! Por isso, lute sem se preocupar! Seiya! Vê tudo de si! Isso mesmo, Seiya! 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 Meus amigos... Como são tolos! O que vermes como eles podem fazer para protegê-la? Então, Beganzo! Veja agora o fim de sua irmãzinha! Não seica! O quê? Usaram seus costos para criar uma barreira protetora à sua volta! Quanta petulância! Muito bem! Se vocês querem tanto assim morrer, eu darei um fim em vocês primeiro! Aaaaaah! 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 Além de não se mover, já não deve nem conseguir falar. E os seus companheiros na terra já não têm forças para proteger sua irmã. Tudo se aproxima do fim. Ai, está doendo. O que é isso? Essa dor não passa. Ai, ai, que dor. Chegando a esse ponto, já não importa quem morrerá primeiro. Pegaso, quem vai morrer primeiro? Você ou a sua irmã? Já me cansei de pensar nisso. Matarei os dois de uma só vez. Morram! Não vou deixar que você mate o Seiya e os outros assim tão facilmente. Eu estou vendo que outros vermes cavaleiros conseguiram vir para cá. Você deve ser um deles. Mas essas suas correntes não vão ajudar em nada! Morra! Defesa circular! Impossível! A corrente não funcionou e ainda foi feita em pedaços. Quantos ainda faltam? Quantos vermes invadiram este local, além de você e o Pégaso? Não precisa responder se não sente vontade. Morra junto com o Pégaso! O quê? Apareceu mais um? Maldito! Colerado dragão! O quê? Quer dizer que você também veio até aqui para morrer? Morra! Você é o último? O quê? O meu corpo está congelando! O que isso significa? O que significa? Diamante! Sirio! Você! Você está bem? Yoga! Malditos! Achou mesmo que poderia me derrotar com o mero ar frio daqueles? Se quiser mesmo me congelar, vai precisar de um ar frio centenas de vezes mais congelante que este. Então, já que não há mais nenhum Reles Cavaleiro que tenha invadido os Elísios... Vejo que ainda restou um verme. Quem é você? Eu sou o Icky de Fênix e vim me vingar em nome de todos os mortos do inferno. Veio aqui para se vingar. Isso mesmo. Neste punho está concentrado todo o rancor das inúmeras pessoas que você matou deliberadamente. Agora você sentirá toda essa ira, Thanatos! Isso foi dado a Pandora para que só ela pudesse transitar pelo mundo dos mortos. Quer dizer que veio até aqui para se vingar em nome de Pandora. Idiota! Eu sou o Deus que controla a morte. Não há razão alguma para ser odiado por aqueles que morrem. Infelizmente, eu não acredito em deuses. O quê? Ainda mais um Deus perverso como você. Jamais admitirei sua existência. Sinta o bater das asas flamengentes de Fênix! Ave Fênix! Como assim? Não posso acreditar que meu Ave Fênix, no qual depositei toda a minha força, não surtiu efeito. Parece que você é um pouco melhor que os outros quatro. Mas foi um tremendo azar o seu ter quebrado meu elmo. Você foi o primeiro a me fazer querer mostrar minha verdadeira força. Agora receberá a punição por ter irritado um Deus! Terrível providência! Na verdade, eu deveria fazê-lo em pedaços, arrancar-lhe os membros e espalhá-los nos confins do espaço. Mas derramar essa quantidade de sangue nos Elísios só iria enfurecer o Imperador Hades. Sendo assim, arrancarei a pena em sua cabeça para lançá-la no fundo do caldeirão do inferno! Morra! Que barulho é esse? Essa, essa ressonância! Está vindo lá dos confins do inferno! Será possível essa ressonância? É o som das doze armaduras de ouro! Eu entendo. Soube que por várias vezes as armaduras de ouro ajudaram vocês, levando-os à vitória. Então quer dizer que as armaduras de ouro estão tentando vir aos Elísios para salvá-los. No entanto, para atravessar o inferno e conseguir chegar aos Elísios, é preciso o poder de um Deus! Desta vez, será impossível que as armaduras de ouro ajudem vocês! Sendo assim, essa ressonância é um mero lamento dessas armaduras. Desta vez, vocês não poderão contar com o auxílio das armaduras de ouro. Agora realmente já não resta mais nada a vocês! Eu matarei os cinco de uma só vez! Morra! É o fim! Que cosmo gigantesco é esse que eu sinto? Não pode ser! As armaduras de ouro estão se aproximando dos Elísios! Mas... mas como? Como isso é possível? Não pode ser! O quê? As armaduras de ouro atravessaram a hiperdimensão e vieram nos emprestar a sua força! A armadura de Sagitário! A armadura de Aquário! A armadura de Libra! A armadura de Virgem! A armadura de Leão! As almas dos cavaleiros de ouro estão por nós! Agora que vestimos suas armaduras de ouro! As armaduras de ouro! Mesmo depois de mortos, os cavaleiros de ouro zelam por nós em nome de Atena! Então as armaduras de ouro vieram nos ajudar? Mestre ancião! Meu mestre Camos! Ai, Oros! Ai, Oria! Chaca! É impossível que as armaduras de ouro tenham cruzado o inferno e chegado aos Elísios sem o poder de um deus! Quem poderia ter feito isso? Um deus! Não pode ser! Imperador Hades! Esta cosmo-energia tão poderosa quanto a de Atena é de... Poseidon, o deus dos mares! Quer dizer que as armaduras de ouro chegaram até os Elísios com a ajuda de Poseidon, o imperador dos oceanos! É! Impossível! Poseidon foi aprisionado por Atena e voltou a um estado de sono profundo! Então por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho certeza que foi por isso que ele se esforçou ao máximo para enviar as armaduras de ouro! Hã? O quê? Poseidon? Foi o Poseidon quem nos enviou as armaduras de ouro! Poseidon é um deus lamentável. Como pode ajudar aqueles que um dia o derrotaram? Será que tem tanto apego assim pela terra? E eu ainda sou capaz de apostar que ao fazer isso, ele acredita que garantiu a sua vitória. Para alguém que se diz a altura do grande Zeus e do imperador do inferno Hades, Poseidon se mostrou ingênuo. O quê? Como é que é? Meus caros, até hoje essas armaduras de ouro podem ter levado vocês à vitória. Mas isso não vai acontecer desta vez! Mesmo que Poseidon tenha sido nosso inimigo, eu não pretendo que o esforço que ele fez para nos enviá-las tenha sido em vão! Devo corresponder aos anseios de meu mestre ancião! Eu devo recompensar a alma de meu grande mestre Camus! Vamos, irmão! Sim! Amigos, vamos lá! Sim! Tornem-se meteoros e rasguem a galáxia! Meteoros e Pegasus! Veja o dragão nascente que corre sob águas da grande cachoeira de Rosan! Tolerado dragão! Receba o golpe do cisne! Aquele que domina o mundo do gelo! Pode diamante! Que as estrelas que circulam pela galáxia tornem-se tempestades e explodam! Tempestade nebulosa! Sintam o bater das asas da Fênix que renasce das cinzas! Ave Fênix! O quê? Essa força! Nós conseguimos! Derrotamos Thanatos! Foi graças à ajuda das armaduras de ouro! Pessoal, vamos logo ao encontro da Saori! Sim! Por que estão cantando uma falsa vitória? Impossível! Dizem que essas armaduras são as mais poderosas! Eu queria ver o quanto isso é verdade! Não achei que fossem tão frágeis! Não pode ser! Impossível! São as mais fortes entre todas as armaduras! Mesmo sendo subordinado ao Imperador Hades, eu sou um deus! E diante deste deus, armaduras de ouro não servirão de nada! Vejam o poder de um deus! O quê? Impossível! Não adianta! Não, as armaduras de ouro! Foram destruídas! Não pode ser! Eram as mais poderosas entre as 88 armaduras! As armaduras de ouro não haviam sido destruídas nenhuma vez sequer, desde os tempos mitológicos! Não posso acreditar que as supremas armaduras de ouro pudessem ser despedaçadas assim! Não há mais nada que possamos fazer! Não! Não há mais nada que possamos fazer! Agora entenderam, vermes? Não importa quantos de vocês apareçam ou o que estejam trajando! Nada disso funcionará perante Thanatos, o deus da morte! Com isso, vocês serão exterminados, míseros cavaleiros! E Atena também logo morrerá dentro do vaso sagrado! O sol será encoberto, e a terra será tomada pela escuridão! E a batalha que se estende desde os tempos mitológicos chegará ao final, com a vitória do imperador Hades! Então esta é a tão armadura de Atena, vou aproveitar para destruí-la também! Eu não posso deixar que ele faça isso! Mas, não dá mais! Eu sinto toda a força do meu corpo se esvair! Eu não posso mais! Thanatos, parece que ainda não acabou com o Pegasus e os outros! Será que já se esqueceu daquilo que eu, Hipnos, lhe disse? Não, é a resistência dos cavaleiros que está sendo maior que o previsto! O quê? Este cosmo! É o cosmo de Atena? Além de tê-la posta em um sono eterno, seu sangue já deve ter sido quase todo sugado pelo vaso sagrado! Mesmo assim, ela ainda é capaz de emanar um cosmo tão poderoso? Sim! Sim! Seiya! Seiya! Essa voz é da Saori... é da... Atena! O que houve, Seiya? Nem parece você desistindo num lugar como este! Vocês jamais desistiram de uma batalha até agora, não é mesmo? Atena... Dessa vez é impossível! Nós já usamos toda a nossa força! Até as armaduras de ouro foram destruídas! Não nos restou mais nada! Não nos restou mais nada! Isso não é verdade! O que está dizendo? Você não pode perder a esperança, Seiya! Ainda resta vida para vocês! A vida? Isso mesmo! Ela foi dada por Deus aos humanos, ou melhor, a toda e qualquer forma de vida, e é aquilo que temos de mais importante e que brilha com maior intensidade. Enquanto tiver essa vida, por mais que tenha perdido todo o resto, mesmo que tenha se ferido profundamente, o ser humano ainda é capaz de mostrar que possui um poder infinito, e é capaz de realizar o milagre de superar um Deus. Quantas vezes vocês já não queimaram suas vidas e explodiram seus cosmos para realizar inúmeros milagres? Vocês não devem desistir enquanto contarem com a vida. Enquanto contarem com a vida, certamente serão capazes de realizar milagres. Isso mesmo, Seiya! Como fica sua irmã se você desistir agora? Marim! A irmã que você procurou todo esse tempo está aqui, Seiya! Levante-se, Seiya! Você não quer reencontrar a sua irmã? Isso! Seiya! Eu já disse que iremos proteger a sua irmã, mesmo que tenhamos que arriscar as nossas vidas. Tudo será em vão se você desistir, Seiya! Não desista, Seiya! Dê tudo de si, Seiya! 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 Minha irmã... Minha irmã... Seika, eu estou aqui. Eu estou aqui, minha irmã... Seika! 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 Eu ouvi... O Seiya... Seiya! Eu ouvi a voz do Seiya. O Seiya está aqui. Onde é que você está, meu irmão? Seiya! 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 A Seika chamou pelo nome do Seiya! A memória dela! Sua memória voltou? Seiya! Eu posso ouvir... É a voz da minha irmã... A voz de Atena... A voz de todos que me encorajam... Isso mesmo... Não posso desistir agora... Não enquanto tiver esta vida... Isso mesmo, Seiya! Queime sua vida! Agora é o momento para elevar seu cosmo ao extremo! Deve elevá-lo mais do que em qualquer outra batalha! Sem limite algum! Sem limites! Mas não pode ser! Como foi que ele conseguiu se levantar de novo? Ele já perdeu tudo... E eu achei que não lhe restaria mais nada além de aguardar a morte! É uma Kamui! O que é isso? É impossível! Como pode a armadura de bronze que eu transformei em cinzas... Renascer nesta forma? Kamui! Foi o que eu disse! O que? Kamui? Afaste-se, Tanatos! E deixa a força, Pegasum! Não pode ser! Então, esta é a força da armadura divina! Eu consegui! Finalmente derrotei o Tanatos! Comerdade, Pegasum! Mas isso não é possível! Como um deus como eu pode ser derrotado por um mero humano... Isso não é possível! Não pode ser! Athena, espere por mim! Logo entregarei esta armadura a você! Saia da frente, Hypnos! Se você não sair, eu vou ter que derrotá-lo também! E eu vou ter que derrotá-lo também! Ceteoro de Pegasum! Mas é impossível! Eu não acredito! Mesmo vestindo a armadura divina, eu não imaginei que o poder do Pegasum tivesse aumentado tanto! Eu já disse que estou com muita pressa! Adeus, Hypnos! Espere! Espere! Pegasum! Espere! O quê? Fênix? Eu... Eu serei o seu oponente! O quê? Eu o manterei ocupado até que Seiya chegue ao Templo de Hades! Tenha cuidado, Hyp! Irmão, cuidado! Seu grande tolo! Ao contrário do Pegasum, você não possui nenhuma armadura para protegê-lo. Acha que pode lutar comigo desse jeito? Sim, porque isso pouco importa. Eu não vou me render até que Seiya consiga salvar Atena. Mesmo que meu corpo seja todo despedaçado. Não deixarei que passe por mim, nem que isso custe a minha vida! Sendo assim, morrerá agora. Mas isso é loucura! Cuidado, Wickey! Andrômeda? Eu não vou deixar que você mate meu irmão! Eu vou lutar contra você! Chum! Não me faça rir! Você já deveria estar cansado de saber que essas correntes não vão servir de nada contra mim! O quê? Mas o que está acontecendo com essas correntes? Mas... Essas correntes haviam sido despedaçadas pelo Thanatos! Como podem ter revivido dessa forma? Então? Isso mesmo! Você não deveria esquecer que nossas armaduras também receberam o sangue de Atena! O sangue de uma deusa! Ah! O quê? Aquela é... Chum! A armadura divina de Andrômeda! Aquela é a armadura divina de Andrômeda! Não acredito! O Chum também conseguiu uma armadura divina! Agora, meu irmão! Rápido! Deixe que eu me encarrego dele! E vá depressa ajudar o Seiya! Deixe o resto por sua conta! Tenha cuidado, Chum! Torlo! Acha mesmo que pode lutar de igual para igual comigo só por trajar uma Kamui? Antes de mais nada, eu já vou avisando que eu não sou tão imprudente quanto meu irmão Thanatos! Eu não vou perder meu tempo aqui lutando com você! Saia da minha frente! Onda relâmpago! Agora me lembro de ter dito Thanatos que na hora do desespero, um rato encurralado pode acabar atacando o gato. Eu não acho que você seja uma ameaça para mim, mas estou muito preocupado com o Templo de Hades. Eu não posso ficar aqui desperdiçando meu tempo. Por isso, durma para sempre, Andrômeda! Sono eterno! O que é isso? Estou perdendo os sentidos. Não sinto mais nenhuma dor. Sinto como se estivesse sendo arrastado a um sono profundo. Chum! Mas o que aconteceu? Agora o Andrômeda se encontra em um eterno e profundo sono. E ele nunca mais irá acordar. A morte faz com que tudo se torne nada. No entanto, o sono não causa dano algum. Por isso, eu, Hypnos, não aprecio a morte por ser tão violenta e definitiva. Só que este garoto está vestindo uma armadura divina. Provavelmente, ele despertará devido ao sangue de Atena. Eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas sou obrigado a matá-lo. Espere! Não esqueça que nós também estamos aqui. Armadura divina de dragão! Armadura divina de cisne! Mas é claro, vocês também tiveram suas armaduras banhadas com o sangue de Atena. Assim como o Pegasus e o Andrômeda. Senta! A minha Excalibur! Travão Aurora! Ataque! Repeliu o ataque? Como pode? Como eu já disse ao Andrômeda, mesmo que estejam vestindo essas armaduras divinas, vocês jamais conseguirão lutar de igual para igual comigo. Agora vocês também irão dormir. Seus tolos! Sono eterno! Espero que durmam para sempre. O quê? Usaram asas divinas? Nós já vimos. Este seu golpe antes... Não se pode usar o mesmo golpe duas vezes contra um cavaleiro. Tome isto, Ipnus! Pólerado dragão! Rode, diamante! Isso é impossível! Eles não podem ter repelido a escuridão do meu sono eterno! Não posso ter sido derrotado por reis humanos! Nós conseguimos, Yoga. Sim, mas e o Shun? Shun! Aguente firme, Shun! Shiryu, Yoga! Cadê o Seiya? E o meu irmão? Ainda não entendeu? Não adianta querer continuar a lutar. Não pode ser. Todos os meus golpes estão voltando contra mim. Mas eu não posso desistir agora. Pelo menos até que eu consiga salvar Atena. Está bem. Então que você morra junto com Atena. Espera! O quê, Iki? Seiya, está tudo bem com você? Sim, mas Atena está dentro deste grande vaso. O que disse? Eu não consigo fazer nem sequer um arranhão nele. Precisamos dar um jeito nisso, Iki. Hades? Aquela é a alma de Hades, não é? Vejo que surgiu mais um humano tolo. Ale a boca! Acabarei com você de uma vez por todas. Não, espera, Iki! Abre, Fênis! Iki, você está bem, Iki? Agora eu entendi. É como a luta que travamos contra Poseidon. Isso mesmo, nossos golpes não funcionam. Como daquela vez no pilar principal, todos os golpes acabam voltando contra nós mesmos. Finalmente entenderam, seus tolos profanos. Agora eu vou acabar com vocês dois. Se pudéssemos unir nossas forças, talvez conseguíssemos ao menos livrar Atena daquele vaso gigante. Mas eu não tenho como elevar meu poder ao infinito com meu corpo sem qualquer tipo de proteção. Se ao menos eu tivesse minha armadura. Se ao menos eu tivesse uma armadura. A armadura divina de Fênix. Iki... Iki... Seia, pelo visto, o sangue de Atena também me concedeu essa armadura divina. Seia... Iki... É hora de unirmos os nossos cosmos, Iki. Vamos salvar Atena! Vamos! Abre, Fênis! E dê sua força, Pegasul! Mesmo vestindo estas armaduras divinas, nós não conseguimos fazer nenhum arranhão nele. Será que Hades estava certo quando disse que é impossível salvar Atena de dentro daquele vaso assassino? Olha, Iki, lá vem ele. Hades está vindo para dar o seu golpe final. Droga, desse jeito. Vamos acabar todos mortos. Ah, Seia. O que acha que é aquela construção? Embaixo da torre onde a alma de Hades está rodeando. Eu não havia reparado nela, Iki. Até agora eu só estava prestando atenção na torre onde está a alma de Hades. Aquilo parece até um mausoléu onde é guardado um sarcófago. Você também acha isso? Se aquilo for mesmo um túmulo... Eu soube que desde os tempos mitológicos, Hades mantém seu verdadeiro corpo adormecido. Aquele deve ser o local onde se encontra o verdadeiro corpo de Hades. Nesse caso... Dizem que Hades ama mais seu corpo do que tudo nesse mundo. Por isso, resolveu conservá-lo. Até o dia em que pudesse dominar a Terra. Mas se por acaso nós conseguirmos acabar com o corpo adormecido de Hades que se encontra nesse túmulo... Nós podemos encontrar um jeito de fazer com que ele nunca mais volte à vida. Vamos, Iki! Vamos! Vamos seguir direto pra lá! O que vocês pretendem fazer... Não pode ser! Parem! Não se aproximem desse túmulo! Esse é um lugar sagrado que não deve ser profanado por mãos imundas de seres humanos! Parem com isso! Já chega, Hades! Agora está na hora de trazer a força ao seu corpo aqui pra fora! Toma isso! Yoga, você ouviu esse estrondo? Veio da mesma direção em que Seiya e meu irmão seguiram! Eu não acredito que Seiya tenha conseguido encontrar o sarcófago do Imperador Hades! Detenham-no! Vocês têm que deter o Pegasus imediatamente! Caso contrário, este mundo será destruído! E vocês, e eu, e todo o resto do mundo, desapareceremos da face da Terra! O quê? O que eu disse? Então este é... Este é o sarcófago de Hades! É aqui dentro que o corpo de Hades permanece adormecido desde os tempos mitológicos! Olha aí que... O que foi que aconteceu? Aquele... Aquele é... Aquele é o Hades! Finalmente! Eu sabia que um dia ele iria aparecer na nossa frente! Se conseguirmos derrotá-lo, poderemos salvar a Saori! Vamos lá, Iki! Vamos! 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 Ah! 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 O grande vaso! O grande vaso! Onde se encontra Athena! Não, Athena! Saori! O Hades levou Athena até a frente dele! Maldito Hades! O que ele pretende fazer? Pare! Ah! Iki! Ceia, proteja Athena! Cavaleiro, se deseja o bem de Athena, é melhor que se acalme. O quê? Será que ainda não percebeu que mesmo perdendo todo o seu sangue dentro desse vaso gigante, Athena ainda não morreu e continua a sofrer? É por sentir pena dela que pretendo acabar eu mesmo com o seu sofrimento. O que disse? Saia já daí! Ah... 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 Já disse pra sair. Não mesmo! Eu não vou sair! Ainda mais que eu sei que Athena não está morta! Ah! Ah! Ah... Kiryu! Ceia! Você está bem? Eu... eu estou bem. São só arranhões, não é nada grave. Icky! Não se preocupe, eu fico muito feliz por você estar bem junto. Até mesmo Hades parece ter estremecido um pouco com o ataque surpresa de vocês, meus amigos. Sim, é a nossa chance. Se não aproveitarmos agora, talvez não tenhamos outra oportunidade para derrotá-los. Icky! Estão preparados? Nós sempre estivemos preparados. Sim, sempre estivemos. Então, vamos nessa! Agora, chegou o momento de unirmos nossas vidas e nossos cosmos para finalmente interrotarmos Hades. Game Cosmos! Eleve-se! Pela paz na Terra! Pelas pessoas que amamos! Agora nossos cosmos se tornarão um só! Interrotaremos Hades! Eterro de Pegasus! Corrente de Andrada! Andrada do Dragão! Hade de Amante! Hade de Amante! Seres humanos jamais conseguirão derrotar um deus como eu, nem mesmo se unir em toda a sua força! Tolos! Eu não posso acreditar! Não é possível que seres ínfimos como esse sejam capazes de me ferir! E esse moleque ainda está vivo! Não é possível! Eu já o feri tantas vezes com minha espada! E mesmo assim, ele... Mas também há algo que chamou minha atenção desde o início. Já vi esse cavaleiro de Pegasus em algum lugar! Não vai me derrotar, Hades! Ah! É isso mesmo! Esse rosto! Foi nos tempos mitológicos! Eu sou doente de derrotá-lo! Apenas uma vez eu tive meu corpo ferido por um cavaleiro que possuía essa mesma aparência! E aquele cavaleiro também era de... Pegasus! Agora você vai ver, a batalha ainda não terminou, Hades! Maldito! Quer dizer que você renasceu nos tempos atuais com o propósito de me ferir novamente? Não vou perdoá-lo! Mas desta vez garanto que será eliminado de uma forma que jamais voltará à vida! Eu não faço a menor ideia do que é que você está dizendo! Mas o primeiro a morrer será você, Hades! Idiota! Adoro o Jake Pegasus! Entendeu que o poder de um humano não é capaz de me derrotar? A... a armadura de Atena... Pelo menos... ela... De que adianta guardar isso agora que Atena está praticamente morta? Não, senha! Senha! Calem-se, humanos imundos! Não importa o quanto vocês se debatam, eu lhes mostrarei que tudo já chegou ao fim! Vejam como está a Terra! Ah! O quê? O quê? Mas... O Sol está... Isso mesmo! Agora o Sol já está completamente coberto pela Lua! Com isto, o Grande Eclipse está completo! Agora que todos os nove planetas se alinharam, não há como voltarem a se mover! Seiya, Shun, Shiryu, Yoga, Ikki! Hades não será capaz de fazer nada a vocês enquanto estiverem envolvidos por estas esferas! Com elas, vocês também poderão voltar em segurança para a Terra! Agradeço por tudo que fizeram até agora! Chegou o momento de voltarem ao mundo dos homens! O quê? E isto é... O sangue de Atena está voltando para o seu corpo dentro do Grande Vaso? Ah, maldita! Acha que permitirei que volte à vida agora? Acabarei com você juntamente com esse Grande Vaso! Atena, pegue sua armadura! Atena! O quê? Atena! Atena! Não me diga que você foi capturada de propósito por Hippnos e ficou dentro do Grande Vaso somente para fazer com que eu despertasse meu verdadeiro corpo do sarcófago! Hades, chegou o momento de dar um fim a esta nossa batalha, que se estende desde os tempos mitológicos! Isso é besteira! Saori! Atena, você é uma deusa! Não entendo por que luta para proteger esses humanos! Por que você continua a interferir quando Deus está para punir esses humanos tolos? Está enganado! Hades, os humanos não são tão tolos como você imagina! Atena, não conheço ser mais tolo que os humanos! Não se sabe até que ponto podem chegar se os deixarem punis! Por isso, é preciso ensinar-lhes que se continuarem a cometer atrocidades, serão lançados no inferno após a morte e sofrerão pelo resto da eternidade! É graças ao temor criado por mim sobre a ideia do sofrimento após a morte que a Terra ainda se mantém desta forma! Isso não passa de mera arrogância da sua parte, Hades! O quê? O que disse? Então, você acha mesmo que possa existir algum ser humano capaz de viver sem matar um único inseto ou arrancar uma única flor do chão? Os humanos não são deuses! Por isso, por mais bondosos que sejam, acabam cometendo alguns erros, mesmo sem querer! Isso é o que significa viver! Isso é algo inevitável para se poder viver! Mas, mesmo esses pecados, não são todos purificados com a morte, Hades! Você não acha que mesmo tendo ou não um bom coração, todos aqueles que já viveram um dia merecem igualmente o descanso eterno após sua morte? Não concorda em fazê-los sofrer após a morte por algum pecado cometido em vida? Hades, você está enganado quanto a isso! Cale-se! Athena! 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 Athena, vejo que jamais nos entenderemos enquanto você continuar protegendo os humanos. Então, essa discussão termina aqui. Pois bem, que morra pelos humanos! Não, Saori! Opeia! Não! Eteoro, te pega, Azul! O quê? Não pode ser! Como um mero ser humano pode me causar tanto sofrimento? Seiya! Você conseguiu! Foi a primeira vez que ele conseguiu atacar Hades. Este é o momento de derrotar Hades de uma vez por todas! Sim! Sim, é agora! Aquilo é... Não! Seiya! 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 Aguente firme, Seiya! A sua irmã está esperando por você na Terra! Athena... Minha... irmã... Seiya! Você não pode morrer! Você tem que viver por todas as pessoas que te amam. Por favor, Seiya! O quê? O cosmo do Seiya está se apagando! Athena, parece que você também se tornou uma tola ao andar com esses humanos. Você teve uma grande oportunidade para me derrubar, mas ficou parada. Foi uma única chance, criada graças ao sacrifício do touro do Pegasus. Mas você a desperdiçou, no momento em que mostrou sua fraqueza e suas lágrimas. E por fim, a morte do cavaleiro de Pegasus foi em vão. Mesmo estando dentro da esfera, resolveu se atirar para a morte. Realmente não passava de um tolo. Hades, por acaso você sabe o que é o amor? Como? Talvez os humanos sejam realmente seres tolos vistos pelos olhos de um deus, mas eles possuem aquilo que chamam de amor, Hades. E por esse amor, os humanos são capazes de se tornar infinitamente gentis. São tão fortes quanto desejarem. Mesmo sendo um deus, você não tem o direito de punir as pessoas sem saber o que é o amor. Atena, é só isso que tem a dizer? Então que você morra descobrindo que esse poder do amor não pode lhe ajudar em nada! Não deixaremos de matar Atena! Mas o que está acontecendo com seus cosmos? Não acredito! Como seus cosmos aumentaram tanto, sendo que já estavam quase mortos? Hades, este é o poder do amor! É o grande poder que os humanos possuem! É esse o poder do amor que surge da essência de suas vidas! E posso lhe garantir que não há nada que possa vencê-lo! Não! Nós finalmente conseguimos! Conseguimos derrotar Hades! Foi por você, Seiya! Nós vencemos! Não pode ser! Eu que tenho o poder sobre a morte, eu que sou um deus, como posso ser derrotado aqui no mundo dos mortos? Eu não posso acreditar! Eu não acredito nisso! Mas se eu morrer, este mundo dos mortos, que foi criado por mim, irá acabar comigo! O inferno, os Elísios e tudo o mais! Atena! Vocês também serão envolvidos na destruição deste mundo! E certamente vão acabar morrendo aqui comigo! E isso significa que os seres humanos não terão mais uma vitória plena! Atena! Você que é uma deusa, quando é que se dará conta? Esse amor do qual fala não passa de uma alucinação criada pelos humanos! A verdade é que ninguém acredita realmente nesse amor invisível! Ninguém acredita! Atena! Saori! Você... kendi ouviu! Não tem. 담em pato. Tchau, tchau. Tchau.